Item 54, processo 48.500.962.1999.68. Pedido de prorrogação e terceira receita da concessão da usina hidrelétrica Coronel Américo Teixeira, otorgada à Companhia Industrial Belo Horizonte, por meio do decreto 26.598.1949. Diretor relator, doutor Devaldo Santana. Esse aqui também é uma promessa minha para o diretor de trazer, era para trazer na pauta seguinte, da decisão anterior, na hora que a gente estava em discussão e quando da manifestação, não, não foi na procuradoria. Não me lembro se o doutor André Romeu, um dos dois, levantou a questão quanto à reversão dos ativos dessa PCH Américo Teixeira. No meu voto, tinha lá um argumento, uma fundamentação e uma determinação de que não fosse feita a reversão. Aí um dos dois falou que será que a gente pode fazer isso, dado que é uma atribuição do poder concedente, foi quando o procurador disse que não, como tem uma decisão judicial resultando em um leilão que, de certa forma, já transfere, a gente pode justificar pela decisão judicial. Ocorre que na semana seguida, ou na mesma semana, minha assessoria em contato com a procuradoria, constatou que essa decisão judicial ainda não é definitiva. A coisa continua rolando na justiça. Então, o fundamento e a decisão para fundamentar a não reversão está no dispositivo, no item... Vai lá no dispositivo, por favor, no item 5. É no item 4, aliás. Não, não, do dispositivo. Não, foi muito. Item 4 em algarismo romano, do lado do dispositivo. O voto é o mesmo, só tem um parágrafo de fundamentação. Será que ele está com outro? No final, aí, aí, deixa aí. Item 4. Determinar que, em função da pendência judicial existente, referente à propriedade da União sobre os bens vinculados à concessão e extinto, não seja realizada a reversão dos referidos bens. Isso não vai ser feito agora, porque ainda existe uma pendência judicial. Esse é o fundamento que eu tenho lá e esse era o esclarecimento que eu tinha que fazer aqui. Preferi colocar novamente na pauta e trazer, mas só para ler novamente o que estava escrito. Acho que é até, né, doutor Ricardo? Na verdade, dispensar a reversão por conta da decisão judicial, que é o estado da arte, ela pode ser modificada. Ou determinar que não seja feita a reversão, porque está pendente, o resultado é o mesmo. Mas eu até acho que assim fica mais adequado. Do jeito que ele falou agora. Não, do jeito que você sugere, né? Porque está claro aqui, não reverte. A motivação que está lá no fundamento é porque tem uma pendência judicial, não é isso? Exato. Acho que fica... Tudo bem. Atende. No final das contas, significa a mesma coisa, mas eu acho que fica melhor assim. Você chegou a ler o dispositivo? Sim, lemos tudo, foi na hora de... Ah, você não declarou, mas eu li. Ok, então, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a editoria decidiu por indeferir o pedido apresentado pela massa falida da companhia industrial Belo Horizonte, pela Industrial Horizonte, texto limitada, de revogação da transferência da concessão da usina elétrica UHE Coronel Américo Teixeira, localizada no Ribeirão Riachim, município de Santana, do Riacho, Minas Gerais, otorgada da Companhia Industrial Belo Horizonte, pelo despacho 2493, de 1947, com as alterações feitas pelos decretos 26, 598, 49, 27, 1642, também de 49. Declarar extinta, desde 2 de janeiro de 2000, referida a concessão, pelo advento do termo contratual, como previsto no inciso 1 do artigo 35 da lei 8987, 95. Também de manter inalterada a autorização concedida a Horizonte, texto limitada, para operar e comercializar em caráter excepcional a energia produzida pela usina, conforme o despacho 4.016, de 2011. Determinar que, em função da pendência judicial existente, referente à propriedade da união sobre os bens vinculados à concessão extinta, não seja realizada a reversão dos referidos bens. Também determinar que a SGH retome o processo de avaliação do projeto básico da PCH Américo Teixeira, e, por último, determinar que a nova otorga fica condicionada à aprovação do projeto básico, com o aproveitamento ótico do potencial hidráulico da usina. Próximo item.